Olá, Anjos e Valentinas! Como estamos? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de um quadro que temos aqui no canal, chamado Miss Copita. Geralmente, nesse quadro aqui no canal, a gente analisa celebridades que usaram looks parecidos. Só que o caso de hoje traz um tempero especial, porque não foi só o look que foi parecido, não. Temos também aromas de admiração, shade e obsessão. Se é parecido ou não, é o que a gente vai julgar hoje. Afinal, esse é um tribunal de tretas. Estou eu aqui com o meu martelinho para tomar decisões. Geralmente, a pergunta que nos guia durante esse vídeo é Isso foi coincidência ou perseguição? O que será que foi? Ei, maluco, você não para de passar na frente da câmera. Neste caso em específico, é um infortúnio que as coincidências sejam tão frequentes. Principalmente quando estamos falando da ex do atual marido dela, Hailey Bieber. Para analisar todos esses casos, conte comigo. Breno Moreiro, seu sommelier de tretas, gringas de tutupão, que só arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. Como é de praxe, eu gostaria de analisar primeiro os looks que são um tanto quanto parecidos entre as duas. Primeiro temos Senana Gomes com um vestidinho, manga longa, uma gola rolê, uma gola alta, uma cor rosinha. E depois temos Hailey Bieber com um vestido um tanto quanto parecido. Bastante parecido. Nossa, eu diria que é igual se não fosse pelo punho. Mas eu sei que as costas são diferentes, porque se não me engano, esse vestido da Hailey, ela usou no Met Gala. Em outro caso aqui, temos um look também parecido. Claro, não é o mesmo vestido. Mas de um lado temos Selena com um vestidinho preto, uma alcinha fininha, até o comprimento é parecido. E do outro temos Hailey Bieber usando um vestido um tanto quanto parecido. Com diferenças aqui no corte, na lateral, mas assim, esse próximo look também é um tanto quanto parecido. Primeiro que temos a Selena com cabelo escorrido e um look todo brilhante, o que parece ser um vestido de costas nuas. E do outro lado temos Hailey, que quase que sempre é vista com cabelo mais volumoso, ou então cabelo preso. E dessa vez ela também está com cabelo escorrido e um vestido de costas nuas. Os dois também tem um brilho, tá? Pode parecer assim, nossa, Breno, um é vermelho, o outro é verde, eu sei. Mas o negócio é que a gente tem uns 10 looks aqui. Novamente temos Selena com um vestidinho branco, um tubinho, né? Nossa, a Selena tava gata, né? Tá parecendo, sabe quem? A Kourtney, com esse cabelo ondulado, esse vestido colado. E do outro lado temos Hailey Bieber, também com um vestido tubinho, tomara que... Tomara, tomara que caia com uma fenda, né? Uma gladiadora até acima do joelho. Chique, uma coisa mais grega, né? Achou parecido? Ah, gente, eu achei. Não é pra querer colocar lenha na fogueira, não. E temos mais casos ainda. Esse aqui não é um look, assim, tão genérico quanto os outros, né? Porque às vezes a gente cai assim, ah não, o vestido branco, ah, o vestido preto. Aqui a coisa começa a mudar de figura e a gente vê que é bem parecido mesmo. Por mais, né, que as tendências estejam aí pra essas pessoas usarem, etc. Esse aqui tá difícil falar com a Hailey, sabe? Novamente a gente tem um look, assim, bem similar entre uma e outra. Nesse caso, assim como no anterior, temos o que é uma transparência envolvida. E debaixo da transparência é praticamente a mesma coisa. Até a transparência em si, né? O que tá servindo de transparência é a mesma coisa, você não acha maluco. Ai, gente, tá ficando estranho isso, né? Novamente, aqui temos Selena com um vestido de plumas nos ombros. Nossa, um decotão, hein, Selena? Cara, bem, que comissão. E do outro lado, temos Hailey, também, com um vestido um tanto quanto similar, né, dona Hailey? Claro, umas diferenças aqui a colar, um comprimento mais curto. Ai, cada vez que eu passo, só piora. Temos aqui elas, prontas para assinarem contratos. Se não me engano, até o blazer aqui é o mesmo. A diferença, a gente só vê o quê? Nas joias, né? Acho que esse é o que mais me impressiona aqui de todos. Esse aqui, gente, eu discordo, tá? Vestido vermelho, todo mundo tem. Nem o corte, o tecido pode até ser parecido, mas o corte não é. Ai, quem não usa vestido vermelho? Esse aqui, fica um pouco difícil de defender a Hailey, né? Porque as duas estão no metigala, coroa de flores, temas distintos. E mesmo assim, tava lá as duas. Claro que também temos uma contracorrente de pessoas que dizem que Selena é que estaria copiando Hailey Bieber. Em termos de relevância e tempos de carreira, é difícil acreditar nisso. Mas, trago aqui também provas. Provas e imagens. Primeiro, vamos começar com o corte de cabelo, né? Que, em agosto de 2016, a Hailey tava com esse cabelinho. E depois a Selena, no ano seguinte, aparece com o mesmo cabelo e o mesmo comprimento. Aqui, em outubro de 2017, estava Hailey vestindo a camisolinha pra sair na rua. E Selena, em novembro de 2017, estaria usando praticamente o mesmo lookinho. Até o comprimento do sapato é parecido. E detalhe, né? Selena também estava loira. Também em 2017, só que em abril, Hailey saiu com esse lookinho, o mesmo sapato. E a Selena tava lá, né? Na tendência camisola novamente com o mesmo vestido que a Hailey. Em setembro de 2018, Hailey sai com o moletão da Balenciaga. Enquanto Selena, em dezembro de 2018, é vista com um suéter. Gola alta, mas com a mesma estampa. Que a Hailey usou. Esses prints foram tirados de uma thread no Twitter. Que, quando eu li os comentários, muita gente falava que esse perfil, o Expose em SMG, teria trocado as datas pra parecer que primeiro a Hailey tinha usado, pra depois a Selena usar. Eu, sinceramente, não tenho tempo pra ficar apurando todas essas datas de todos esses looks usados. Mas, o que eu quero dizer aqui, é que existem dois lados da moeda, né? Gente dizendo que a Hailey copiou. Gente dizendo que a Selena copiou a Hailey. O que piora as coisas nesse caso aqui, é que elas são pessoas públicas. E por serem pessoas públicas, não só o povo vê o que elas estão fazendo, como também é possível traçar datas em que todos esses eventos aconteceram. É por isso que agora a gente entra em três estágios diferentes dos sentimentos que Hailey sente por Selena. Primeiro temos a Hailey fan. Que depois flutua entre Hailey cheideira, diminuindo a Selena, para Hailey obcecada. Copiando os passos de Selena. E agora, Enzo e Valentina, eu peço pra você apertar os cintos, deixar um like, se inscrever no canal para receber vídeos como este no futuro. Porque agora é que a gente desce a ladeira, viu? Não pense que Luke foi o ponto alto desse vídeo, não. Porque agora, prepare-se. Voltemos lá em 2011. Hailey, na premiere do filme Monte Carlo, em que ela porta uma revista, que eu inclusive já mencionei no vídeo de Spawn dos Podres de Hailey Bieber, aqui no canal, que você pode encontrar aqui nos cards. Ela pausa lá, né, com uma revista em que a capa é nada menos que o casal de Helena, Justin Bieber e Selena Gomez. Sobre este dia, temos inclusive imagens que mostram como Hailey estava se comportando por causa da presença de Justin Bieber no local. Aqui temos Justin chegando, a Hailey correndo. Não somente Hailey, nessa época, deixava pública sua admiração, tanto por Selena, quanto Justin Bieber, no Twitter. Por exemplo, temos Hailey mandando orações para Selena e sua família em um momento muito difícil que Selena estava passando. Isso também em 2011. Essa não foi uma mensagem isolada, porque temos... Eu sou 100% time de Helena, dando parabéns para Selena Gomez. Selena Gomez é tão fofa, não discuta. Beijos. E por aí vai. Não somente temos uma corrente de RTs de Hailey sobre Justin Bieber. Como se isso não fosse o suficiente, né, para mostrar a admiração de Hailey por Selena, temos também, inclusive, um vídeo de Hailey dançando músicas de Selena Gomez. O ponto mais alto da admiração de Hailey por Selena é quando elas aparecem juntas, acompanhadas das amigas de Selena Gomez, em uma foto. Só que é aí que começa a mudança de posicionamento de Hailey, que passa de admiradora para ficar contra Selena Gomez. Tudo começa em 2015, quando Hailey começa a se aproximar mais de Justin Bieber, enquanto ele ainda se mostra apaixonado por Selena Gomez. Que túnel do tempo, né, Exos e Valentinas? Visto que Hailey não recebe atenção suficiente, pouco tempo depois ela começa a seguir uma conta, a mesma conta que possuía aqueles looks que Selena estaria copiando de Hailey Bieber, a Exposing SMG. O pior não é só que a conta e Hailey se seguiam mutuamente no Instagram, é que essa conta fez questão de dizer que Hailey estava seguindo seu perfil. Posteriormente, Justin Bieber fez uma festa depois do AMA's, o American Music Awards. Nessa festa, Hailey Baldwin não recebeu a atenção que queria, pois Justin estava secando Selena Gomez. Para piorar, esse era inclusive o dia do aniversário da pobre da Hailey. Como podemos ver nas fotos, Selena estava radiante, Justin com carinha de obcecado e Hailey chacheada. E aí no dia seguinte, a amiga da Hailey, Kendall Jenner, manda cupcakes em comemoração ao aniversário da amiga com os dizeres. Esse era nada mais nada menos que um shade direcionado a Justin Bieber. O pior é que alguém foi para o Twitter falar assim, meu Deus, ela, Hailey está chorando porque a Selena estava lá e o Justin não ligou para ela. E como se a humilhação não fosse público o suficiente, a Hailey deu um like no post. E mesmo que Hailey estivesse em outra, assim como a fila de Selena seguiu em frente, Hailey não perdeu a oportunidade de cutucar o novo casal, Selena Gomez e The Weeknd, o fim de semana, que recentemente havia terminado seu relacionamento com Bela Hadid. O que a Hailey fez? Foi lá para o Twitter e falou assim, O fato da Hailey mencionar essa fofura de Bela Hadid é porque saiu uma notícia em que Selena e The Weeknd eram descritos como um casal muito fofinho, em que a Selena se alinhava nos braços de The Weeknd. Outra ocasião em que Hailey aparentemente não teria superado a Selena Gomez no passado de Justin Bieber é que Justin é fotografado com a mão de Hailey aqui no pescoço. Vale mencionar que nessa mesma região do pescoço de Justin, ele tem uma rosa tatuada. E ali, na meiuca dessa rosa, temos nada mais nada menos que um S. S, letra essa, que remete ao nome de Selena Gomez. É um recado muito claro, né? Tô tampando aqui o nome da ex porque eu sou a atual e tudo tal. Sem se contar que, aparentemente, Hailey teria usado de diversas músicas para mandar recado para Selena Gomez. Lá em 2017, assim como todos os anos, a Billboard lançou a sua famosa lista da 100+. E nessa lista, quem teria ocupado o primeiro lugar era Selena Gomez, com a música Bad Liar. E, em segundo lugar, estava Bodak Yellow, da Cardi B. Ambas as músicas maravilhosas. Eis que Hailey vai para o Twitter dizer o quê? Bodak Yellow foi a música em primeiro lugar do ano. Coincidência? Talvez. Infortunio que Selena aqui tirou o primeiro lugar? Bastante. Mas não foi somente nessa ocasião que Hailey usou de músicas para cutucar Selena. Logo depois do lançamento de Lose You To Love Me, uma música um tanto quanto polêmica de Selena Gomez, coincidentemente, no mesmo dia, Hailey postou nos stories a música com o título de I'll Kill You, que em português pode ser traduzido como Eu Vou Te Matar. Meu Deus, que medo. Mais uma vez, Hailey posta um print de uma música que estava escutando. Essa música é Wolves, que é uma parceria de Marshmallow e Selena Gomez. Porém, Hailey fez questão de marcar o Marshmallow e a tag da Selena. Cadê? Ela escutou e não postou. Outra coisa que deixa muita gente culcada é que parece que a Hailey está sempre vigiando Selena Gomez. Isso porque Selena vai para o Twitter falar assim, Ai, tem uma música, Rumors, que é da Sabrina Claudio com o Zen. Adoro essa música, super divertida, super sexy. E quem aparece escutando Sabrina Claudio nos stories? Hailey Bieber. Nesse caso, eu tenho que aplaudir as duas pelo ótimo gosto, porque Sabrina Claudio é perfeita e Belong To You é uma das minhas músicas favoritas. Tudo bom? Agora, se tem um shade maior de todos os shades foi a Selena, que fazia a unha com uma manicure há muitos anos. E lembrando que o que não deve faltar em Los Angeles é manicure. Quem aparece contratando essa mesma manicure? Hailey Bieber. Só que não foi para qualquer ocasião, não. Foi para o casamento da Hailey. Eis que ela posta uma foto nos stories dizendo Perfect Fall Shade. Shade, em inglês, pode significar tanto soltar uma sombra sobre, que é eclipsar alguém, que é o significado mais amplo, assim, para jogar uma indireta ou tentar diminuir alguém, quanto Tom. Só que ficou um tanto quanto dúbio, especialmente porque era a manicure da Selena. A ocasião era nada menos que o casamento da Hailey com o Justin Bieber, que é ex da Selena. Então, Hailey, se contenta, sabe? Você já tem um homem que era da mulher? Precisa ficar, assim, jogando indiretas? Ou até alimentando fiques? Tipo assim, fica de boa, sabe? Você no seu canto, a Selena no dela. Olha aí como seria mais legal. Mas não, né? Tem que ficar ali cutucando. Pois bem, né? A gente já passou pelas nuances em que Hailey admira Selena como fã. Depois temos a nuance do Shade, as tentativas de diminuir Selena Gomez, já que Hailey percebe que Justin, ainda apaixonado por Selena Gomez, não dá a devida atenção que ela queria. E por último, temos a nuance da perseguição, que muita gente gosta de dizer que é obsessão, de Hailey por Selena Gomez. Um evento um tanto quanto estranho é que as amigas de Selena Gomez, amigas essas de longa data, começam a ser vistas pouco a pouco com Hailey Bieber. Tanto é que temos aqui a foto em que Hailey segue cada uma das três amigas, com direito a curtidas de Hailey Bieber, em fotos dessas amigas. O mais interessante é que Hailey não se aproximou somente das amigas anônimas de Selena Gomez, como também das amigas famosas. Elas, que são nada mais, nada menos que nossa pobre menina rica, cristalbeçudo, Kylie Jenner e Kendall Jenner. Como esquecer, né? A aparição de Kylie e Selena no Coachella. Os looks incríveis, os kimonos. Ai, que época boa, né, meninas? E como a gente sabe muito bem, hoje em dia Hailey é muito amiga de Kendall e Kylie, como podemos ver em diversas fotos em que elas aparecem juntas. O que torna essa aproximação não só suspeita como estranha é que temos aqueles boatos da viagem de Dubai em que Selena foi com Kendall e Gigi para passar o ano novo com as amigas. Ao mesmo tempo em que Hailey e Justin passaram esse mesmo ano novo juntos. As suspeitas é que Gigi e Kendall teriam articulado para afastar Selena de Justin para que Hailey pudesse passar com o macho. O mais interessante é que nessa época era muito bem sabido que Justin passava seu tempo com algumas modelos, mesmo estando junto de Selena Gomez. O que poderia jogar mais lenha nessa fogueira e reforçar essa teoria foi um TBT um tanto quanto inofensivo de Hailey. Só que esse TBT foi para o ano de 2014. Mesmo ano em que Selena teria sido separada de Justin para viajar para Dubai com as amigas Gigi e Kendall, que foram acusadas de armar para distanciar Selena de Justin. É tanto nome que eu chego a ficar perdido. Entre outras muitas coincidências, temos também Selena e Hailey frequentando a mesma academia. Selena que foi para a academia primeiro e quem é vista depois nessa mesma academia? Hailey Bieber. Lembrando que assim como manicure, a academia não deve faltar em Los Angeles. Mas Hailey passou a frequentar a mesma academia de Selena. Por causa do way que eles serviam nessa academia? Por causa dos equipamentos? O personal? Fica aí o questionamento. Outra ocasião que deixou muita gente encucado foi quando Selena apareceu de surpresa em uma apresentação de DJ Snake, Ozuna e Cardi B. Posteriormente, Justin posta nos stories reclamando que pessoas teriam errado seu sobrenome depois de tantos anos dele aparecer na mídia. Até que nesse mesmo story, pessoas muito atentas repararam que lá no histórico de navegação a busca era Outfit DJ Snake Presentation. O que deixou muita gente pensando que ou teria sido Justin que procurou saber sobre o outfit da Selena, o look que a Selena usou, ou Hailey Bieber. Como se não bastasse a manicure, o namorado, agora marido e a academia, temos também Selena, que tinha um maquiador, que depois passou a maquiar Hailey Bieber. Então podemos dizer que é mais um infortúnio de coincidência entre a vida das duas, não é mesmo? Outra coincidência ou não foi uma matéria que a Elle postou. Isso porque ela falava que Hailey teria seguido e depois deixado de seguir um perfil de fã sobre Selena Gomez. E aí esse perfil foi lá e postou um print do follow da Hailey. O mais interessante é que esse mesmo perfil teria postado um print de uma conversa entre ele e Hailey, em que Hailey teria mandado uma mensagem se desculpando pelo follow, porque diz ela que foi por acidente. Eu, sinceramente, acho que esse print é fake, porque, nossa, se a Hailey fosse se incomodar pra mandar mensagem pra um perfil de fã de Selena Gomez, fica complicado, né, galera? Mais interessante ainda é que, mesmo intencionalmente ou não, Selena e Hailey também apresentam falas parecidas. Enquanto Selena falou por diversas vezes em entrevistas que queria que as pessoas conhecessem o coração dela, Hailey também já repetiu isso não só num tweet, como também em uma entrevista. que eu, inclusive, mencionei lá no vídeo de Spawn dos Podres que tá aqui nos cards pra você assistir logo depois desse vídeo. Por último, mas não menos importante, temos uma coincidência enorme em que Selena havia recebido um anel de Justin. Anel esse que tinha uma letra J, de Justin Bieber, em uma fonte um tanto quanto característica. Anos depois, Hailey fez duas tatuagens. Uma escrito Beleza no pescoço, porque a gente sabe que Hailey tem origens brasileiras. Outra tatuagem que ela fez nessa mesma ocasião foi uma tatuagem de J no dedo anelar. Tatuagem essa que continha a mesma foto que Justin deu de presente pra Selena no passado. Mais uma vez, nesse caso, ou essa coincidência foi um infortúnio, ou a Hailey queria muito esse anel, não ganhou do Justin e resolveu eternizar ali no dedo dela. Eu sei que o clima tá pesado, então gostaria apenas de aliviar um pouco, né? Jogar aqui uma piadinha. A Ariana Grande, por exemplo, foi pros stories falando assim. Inclusive, ninguém liga pra sua renca de stories. Vai passar o tempo com sua família, com seus amigos e feliz ano novo. Quem estava com uma renca de stories? Hailey Bieber. Logo depois, a Ariana Grande volta e fala assim. Enfim, a sua renca de stories é importante sim. Obrigada, Selena. Feliz ano novo, porque Selena também estava com uma renca de stories. Se isso foi verdade ou não, eu não sei. Eu só vi esse print no Twitter e quis colocar aqui porque eu achei que era uma ocasião apropriada, tutupão. Pra dar um pouco de humor e piadas também, né? Não vamos ficar só nesse clima tenso de perseguição e tuto mais e tutupão. E, independente do lado que você esteja, se é que você precisa estar de um lado, o namoro de Selena e Justin foi um namoro adolescente. E não somente um namoro público, acompanhado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Namoro este que começou, teve suas crises e terminou publicamente. Assim como esse namoro, o comportamento, no mínimo estranho, de Hailey em relação a Selena e Justin também aconteceu publicamente. E agora, depois de tudo isso que aconteceu, Hailey e Justin são casados. O que eu quero dizer ao enfatizar o caráter público de toda essa história é que esse passado não vai deixar de ser passado. Ele continua sendo revisitado. Aliás, nem parece que é passado, né? Ele coexiste com o presente dos três. Selena, Justin e Hailey. Sem se contar a família das três partes envolvidas. Principalmente o povo usando a irmã do Justin para fazer ele voltar com a Selena. Quando diz, né? Que as duas eram muito agarradas. Outra coisa que eu queria mencionar é que a Selena é quatro anos mais velha que a Hailey. Isso é importante porque, em inglês, existe a expressão Look up to. Que podemos traduzir literalmente como uma pessoa que está olhando para a outra que está acima dela. Isso quer dizer que Selena, estando à frente de Hailey, já estava na época de realizar coisas que Hailey não poderia, por ser mais nova. Essa expressão também caracteriza a admiração por alguém. E, consciente ou não, a sequência de fatos dá a entender que Hailey sempre se inspirou. Admirou Selena. E essa diferença de idade só reforça isso. Mais uma vez, se Hailey fez isso conscientemente ou não, não sabemos. Mas, existem muitas provas que reforçam essa teoria. O mais interessante é que Hailey demonstrou seu apoio por Selena. Demonstrou ser fã. E, logo depois, ficou com o macho da Selena. Muita gente entende isso como Hailey querer se tornar Selena. Lembrando que essa trama não é uma coisa nova. Inclusive, existe um filme muito bom que foi inspirado em um conto de 1946 chamado The Wisdom of Eve. Esse filme que eu estou falando em português é chamado de A Malvada. Um filme de 1950. Que é tão bom, mas tão bom. Inclusive, eu recomendo você assistir. Você que gosta dessa trama, né? Basicamente, o resumo do filme é uma atriz mais jovem se aproxima da família de uma atriz mais velha. A ponto de não só se aproximar, como querer tomar o lugar dessa atriz mais velha. O filme é tão bom que recebeu seis Oscars, dois prêmios de Cannes, um BAFTA e muitos outros prêmios. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque a gente tem que levar em consideração que essa trama não é nova. A diferença aqui é apenas o tempo em que elas ocorrem. Não somente uma é ficcional, enquanto a outra acontece na vida real. Claro que essa história de Justin, Selena e Hailey não foi a única a acontecer no mundo e provavelmente não será a última. A diferença é que, enquanto todas essas podem acontecer anonimamente, sem conhecimento do grande público, a de Selena, Hailey e Justin aconteceu aos olhos do público. Com a internet ainda, né? Pra deixar tudo registrado com data. Sem se contar que temos legiões de fãs de Selena Gomez, Justin Bieber e isso afeta muito como essa história pode ser contada. Aliás, pode ter muita coisa que é fake por aí na internet. Isso prejudica bastante a Hailey nesse caso, que não conta com uma grande quantidade de fãs, assim como os outros dois personagens da história. Agora, se Justin e Selena terminaram, isso é uma questão pra eles resolverem. Assim como a decisão de Justin e Hailey se casarem. Mas isso é o que eu acho. Eu gostaria de saber de você, Enzo e Valentina, o que você acha de toda essa história. Você acha que a Hailey é realmente obcecada, como muitas pessoas dizem por aí, a ponto de copiar as coisas que a Selena faz? Será que podemos bater o martelo de Miss Copita para Hailey? Ou não? Tô te esperando aqui nos comentários. Quero saber tudo o que você pensa sobre este caso. Muito obrigado pela sua companhia. Me siga lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, arroba Breno Moreiru. E te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho